Meus queridos, é o seguinte, hoje eu estou aqui no Minecraft com o Porta Troll Eu falei pros meus amigos que eu ia sair pra beber água e eu estou aqui gravando pra vocês esse início aqui Pra falar que hoje o Porta Troll é de heróis Então, dentro dessas portas vai ter heróis diferentes E eu simplesmente vou trocar pelos heróis mais fortes que tiver pra eu tentar ter uma vantagem contra eles, tá bom? Mas é isso, deixa muito like aí, comenta temas aí pro Porta Troll no Minecraft E é isso, agora eu vou lá antes que ele desconfie que eu estou demorando demais, é isso, gente, tchau Sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um vídeo de Porta no Minecraft Gente, vai deixando muito like e comenta aí embaixo temas que a gente pode estar fazendo aqui nesse Porta maravilhoso Zica do baile, fechou? Hoje eu estou aqui com eles, os meus fiéis escudeiros, Fedex, Billy e Tanque Fala, galera, tranquilo Ei, garoto, está estragando meu mapa, por quê? Eu não estou aqui, não Alguém vai dar um baque no Tanque? Ah, calma aí, estou subindo já Ô, Jolie, ô, Jolie Tanque, a procura do pendrive Ah, tá, ó, gente, rapidão Tem muita gente perguntando o que é esse lado de pendrive que eu estou falando E o Fenex também Ó, é o seguinte O Tanque, ele tem mania de ficar colocando coisa na boca dele e morder, né? Ele colocou um pendrive na boca dele e engoliu o pendrive Ele disse que já saiu o pendrive lá pelo, né, que ele faz cocô Ô, Jolie Oi Ô, Jolie, sabe o que era mais engraçado? É que o pendrive tinha o Windows instalado Ele formatou a vida dele Ele formatou o intestino dele, velho Mas, gente, vamos lá, é o seguinte Hoje estamos aqui com porta de heróis, tá bom? Então, dentro dessas oito portas, temos heróis Heróis diferentes, entendeu? Então, vamos lá, quem vai ser o primeiro a vir aqui no Roger Eu Cala a boca Ai, ele ficou Vai, vai, Billy, vai, Billy Vai lá, vai lá Vermelho Vermelho Eu agora Rosa Agora eu, agora eu Vai, vai, vai Então, mostra todo mundo na mão aí Mostra o seu, Fenex Aqui, ó Mostra o seu O primeiro é o Fenex Eu sou depois do Fenex Ô, Jolie Eu apoio a gente começar de lá pra cá Não Eu também Vem, Billy Vem, também 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 Você pode trocar comigo Vai, menino Vai lá Vou Ih, rapaz O que que tem aí? Qual é a armadura que veio? Homem-haram Não, por favor, não Porque essa é a única armadura do Homem-haram Que não tem poder Não tem poder Ai, garoto Mas, mas Você só faz Perte Perte Mas você não lançou a teia Só faz isso Só faz isso Tá, quem é o próximo? Vai, Billy Eu, eu Vermelho aqui, ó Vermelho aqui Vermelho, vermelho Vai, quem é que ele vai pegar? Quem é que ele vai pegar? Ele lançou a teia, Fenex Homem-formiga É, legal até Legal Homem-formiga Agora é minha vez Tá, licença Deixa eu ver Homem-de-ferro É, eu peguei um herói bom aqui, galera Peguei um heróizinho bom aqui, ó Superman Ai, o dinheiro tá me batendo Para de bater nos outros Olha pra cima, olha pra cima Olha pra cima Vai Vai Ai Vai Ele morreu de queda Toma Toma Tá, gente, eu ouviu uma aqui Dá licença Qual é o seu? Meu pantera Negra Tá, vamos fazer o seguinte Vamos todo mundo aqui Vem pra cá, pra trás Vem cá, todo mundo Vem cá Ah, que homem é herói útil Vamos fazer uma batalha aqui Pra ver quem é o herói mais forte Entendeu? Ah, nem vou te contar Quem é o herói mais forte Vai, vamos lá 3, 2, 1 Valendo Me pega se puder Ah, não Ah, não Pera Que isso Pera Pera, pera Flex, mata o pequeno aí Acho que eu vou matar o que tá voando aqui Eu tô tentando Aê, sobrevivi Ó o bichinho ele vindo Ó, ó, ó Ó o bichinho ele descendo Tá parado por quê? Tá parado por quê? Pera Ó Não dá pra acertar o Billy Nossa, dá mó dano nessa teia dele, véi É, rapaz, venha Toma Venha, vem fazer o de mim Oi, Johnny Você não tá dando dano em mim, não Você sabe, né? É sério? Eu posso deixar o Billy me bater É sério que ele não machuca Não, tá dando dano Nem eu nem esse menino Ah, tá dando pítico Não Você morreu? Como é que você morreu? Ele tá fangendo aqui Você não leva dano não, ô Tuck? Tá levando dano? Eu levo, só que eu fico com o meu coração e regenera Você tá morrendo agora? Você tá morrendo agora? Aí, agora eu tomei um daninho Sai Flex, vai na mãozinha, Flex Dá mais dano Toma Toma Vem pra cima Ai, ficar batendo de longe? O que que é isso daí? É hack, é hack? Vem Vem Corre lá, Billy Vem Você tá levando dano? Sério, vocês viram? Você tá levando muito dano? Eu ganhei O cara virou rato O cara virou rato Mata a formiga, mata a formiga Se ele morrer aí, te ganha O cara virou um rato Sai Ih, perde Não dá pra queimar ele, que ódio, véi Não dá pra acertar ele Ele gostou, ele gostou Pega, 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 pega Ah Para, correla Morri Morreu? Ai, mano É, o Billy foi o único perdedor aqui na parada O Billy foi o único perdedor Oxi, que isso? Vai, bora no próximo round Próximo round Próximo round Ah, não, velho Vem cá, amigos Vem cá, amigos Vem cá, amigos Ó Vou clicar aqui agora E eu vou ser o... Verde? Verde Eu sabia Ó, eu vou pegar o branco Que que é isso, Makuma? O Billy vai pegar o azul Eu também vou pegar o azul Vai, Frank Sai O último protetor Eu vou pegar, eu vou pegar o último Laranja É, eu peguei o laranja Eu sou o primeiro, dá licença, deixa eu pegar aqui o meu herói Deixa eu ver E sua segunda Oh, meu Deus Eu peguei o herói muito bom, gente Vocês não tem noção Que herói? Uau Muito bom esse herói aqui Não vou nem falar pra vocês nada Meu Deus Eu já até imagino o que que ele pegou O que que pegou? O que é? Ele pegou Ah Ah Capitão Marvel Capitão Marvel Ele pegou Capitão Marvel Ele pegou Mulher Maravilha Agora o Billy Vai, Bilão Vai, Bilão Ah, não O que que veio? Outro Homem-Formiga Ah, velho Viu o que? Capitão Marvel Ah Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Ah Laranja Vai, Tony Ah, opa Aqui, aqui Vai Ah Esse aqui é forte, é? Deixa eu ver O Johnny Qual? Ah, o Falcão Deixei pra você, Fedex Deixei pra você Tá bom, pode ir Ele tem o martelo do Thor Eu tenho o martelo Ele tem o martelo Olha lá, Fedex Olha lá, Fedex Ele tem o martelo É porque ele é o Capitão América Ele é o Capitão América Do Ultimato, lá Gente, tá errado isso aqui Por quê? Eu também sou o Capitão América Por que que eu sou o Dark Side? Ih Coxi Ué Esse daí é o mais forte que tem, eu acho Adorei Mano, é sério Que o meu ele só faz escudo Não, ele volta bem apertado Tipo, espaço duas vezes e segura Aí, ó Ele voa Ó É isso aí, família Vou passar por Ó o Dark parecendo Ó o mariposo gigante voando Vem, tá aqui Vem Batalha aérea E aí, gente Tá valendo já? Vamos lá pra fora A gente tem que vir pra essa parte de fora aqui Aí eu já vou perder Nossa, olha o pulo que eu dei Isso aí é pulo? Ah, eu tô caindo Vai, vai Começou Vai, gente Pode ir Cadê? Tô indo Toma 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 Mano, tem o... Peraí, quem é o pilantra ali? Fiel Fiel, tá ruim Fiel Toma Fiel, Fiel, Fiel Sabe aí, de dentro Ele tá morrendo Vili, tá morrendo Vili, tá fugindo Não, eu tô muito fraco Não Você não consegue voar Eu não consegue voar Aqui, ó Pazarinha, ó Pazarinha É muito ruim tentar usar os poderes da Capitão Marvel, véi Ai Daqui desclassificado Não, eu morri sozinho Não corre Morreu, morreu Não, morreu Não, não vale me focar Não, sai daqui, Johnny Não, não, não Para, não para Brincadeira Brincadeira Eu tô morrendo mesmo É a impressão dele Não vale brincadeira Morreu Vem, Félix Ah, foi Vem, Félix Vem, Félix Batalha final, Félix Eu não te acerto Com o lance É claro, eu tô soltando o lance E você infinitamente Toma Tá levando dano? Tá levando dano? Aham Eu tô Vem lá, vem lá Vem lá, mãozinha Toma Toma Tomado Aê Aê Vem, Félix Vem, Félix Ficou gigante? Vem Você acha que pode Com a Capitão Marvel? NÃO Droga Gente, eu queria falar Para vocês aqui Que isso aqui Foi um porta troll Tá bom? Ah, não Ó, pra mim de primeira Veio Ciclope Ciclope Na primeira porta Que eu abri Vem o Ciclope Aqui pra mim Olha aqui Dá uma olhada Cadê? O Ciclope é forte De onde? Mas eu vou 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 Ó, tá vendo Aqui? Ah Olha isso Ó, o Ciclope é Forte Deixa eu ver O que mais que ele tem Aqui, ó Ah, ele só tem isso Gente É, a única coisa Que ele faz Aí, ó A segunda vez Veio Veio o Aquami Pra mim Horrível Aí, eu mudei Aí, depois Pro Fenex Veio esse aqui, ó Esse aqui eu mudei também Ó, vou ver É, porque o Logan Ele é baixinho mesmo O Logan Olha a garra dele, ó Ele é baixo Ele é pequeno Ó, sasaguei Ó, sasaguei Toma, toma Toma, toma Toma Ah, eu vou morrer Ah, eu ainda Eu ainda Tinha aqui comigo, ó Se pudesse Eu tinha um Thanos Aqui comigo O Phenons O Phenons Aqui, ó Phenons Pô, eu não sabia Que o bicho ali O Darkseid Podia voar, não Não, ele não voa É, ele voou O Darkseid voou Porque ele veio do espaço Né, velho Ele voa O Thanos foi visível Ela é porta, Dione De novo Eu não sei usar os poderes do Thanos Você teleportou Olha Olha Quando você olha pra um lugar Você teleporta Ah, eu também uso A joia do poder assim, ó Ó, dá dano Ah, e eu também tinha aqui É, era ele Superman Capital Marvel Então, eram os únicos que eu tinha aqui E eu mudei o do Phenx Mudei pro Darkseid Pra ele jogar a última Phenx Detetive Só não vem aqui te desmascarar Porque você ajudou ele Nem me ajudou Phenx Detetive Só não vem aqui me ajudar Porque a gente tá na 1.710 E ele não pode Mudar de coisa alta Eu também Ai, ai Mas, gente, é o seguinte Esse Porta Troll Vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreve Se inscreve Que seria muito importante E é isso Beijão, abração E evolução Tchau Tchau